Bom dia, bom dia, bom dia, dia 15 de setembro de 2022, é quinta-feira, meu povo, é dia de TBT, hein? É quinta-feira, dia de TBT, e a gente tá ao vivo diretamente do Estúdio 5 da sede da RDC-TV, pra quem nos acompanha no canal 24 e 524 da Claronete e Clarofibra, um salve pra quem está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, aproveite, deixe o seu comentário, interaja com a gente, vamos adorar essa conexão com vocês. Hoje, mais um dia dessa primavera que se aproxima, a primavera só começa dia 22 de setembro, mas, a natureza já começa a mostrar os primeiros indícios da nova estação. Vamos dar uma espiadinha na nossa capital, ver a quantas andam aí a vista do quarto distrito de Porto Alegre. A gente tem, Lipe? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, dar essa espiadinha da capital, que a gente adora ver como é que tá a vida lá fora, é a nossa janela pra capital, pro centro, aí pro cais do Porto de Porto Alegre, e a gente tá aqui na sede da RDC-TV, bairro Floresta, nesta manhã, foi uma madrugada geladinha, teve até uma chuvinha, vamos ver como é que está a nossa capital agora.